E aí E aí E aí Não acredito Quando a gente ouve pela primeira vez, todo mundo odeia A primeira coisa que vem na cabeça É Galvão Bueno, mas não gente Hoje eu tô com ele, o ator incrível Maravilhoso aqui de Hollywood James Tyler Reynolds Eeeeeee Todo mundo odeia o Cris Ai, ai Reborn, Reborn Eu vou fazer uma entrevista agora, oh meu Deus Eu estou muito emocionada Então você vai começar a trabalhar com 4 anos É isso? Sim, eu estava com 4 anos Gente, já 4 anos Você tem um filme, é tão jovem E o que foi o seu primeiro Como você diz, gugu, dada O que é isso? Meu primeiro trabalho é Sesame Street Ah, gente Vila Sésamo O que é a música? O que é a música? O que é a música? Ele participou do Vila Sésamo Quando ele tinha 4 anos Isso é demais, realmente Você é uma real star Porque você começou com Sesame Street É uma coisa enorme Não é? Não é? E você gosta do Você gosta do Você gosta do Chris Quando ele é jovem e jovem E você conhece ele? Sim, sim, eu e Chris Ele é muito legal Muito legal, muito legal E muita coisa que aconteceu no show Ele aconteceu com ele O que é meio que triste Mas é engraçado ao mesmo tempo E ele é engraçado, pessoalmente? Sim, pessoalmente, realmente engraçado Eu sou Mel Gibson Sim, eu vejo um pouco diferente Mas é o mesmo velho Você tem um Caruso na sua idade? Esse é o Joey Caruso Um marginalzinho com uma índole sinistra Pisante bacana, Pichain Pichain? Kind of Quer dizer, eu fui para uma escola regular E havia filhos que, tipo Você sabe, tentavam Estar com as pessoas E ser realmente mal Mas... Ai, gente, ele sofreu de bullying também É bullying Que massa Não é só você aí que sofre de bullying, não É... Há um capítulo que se chama Uh... Todo mundo odia o primeiro casamento Eu precisava que a garrafa apontasse para uma mina Para que a minha boca pudesse mandar a vida I'm saving all my love For you Você lembra quando foi? Sim, eu lembro Quando fizemos, fizemos muito tempo Não, não, o seu primeiro casamento Oh, meu? Oh, meu É isso Não está lancado Ah Uh... Ah E o Woodpecker. Você conhece o Woodpecker? Não. Oh, é um bicho. Oh, Woody Woodpecker. Sim, sim, sim. Você conhece ele, pessoalmente? Não, não. É muito legal. Todos os adolescentes amam. É muito bom. Diga oi, Brasil. Oi, Brasil. Ai, gente, que mal. Eu não estou aqui com ele, gente. Ele que interpreta o Chris Rock quando eu era pequenininho. Ele, o James Tyler. Ele que é uma estrela de Hollywood. Sabe quantas pessoas duras vão para a faculdade? Não sei, não. Senhoras e senhores, este jovem aqui acha que tudo o que é preciso na vida é ir para a faculdade e ser bem-sucedido. Levantem as mãos. Quantos foram para a faculdade? Pegamos o ônibus errado. Você fez o primeiro filho do Chris Rock. E o real deal, você sabe? Graçinado. Você tinha esse capítulo? Ou não? Um, meio. Foi realmente técnico. Sim, por real? Foi realmente técnico. Não é realmente como... Tem uma câmera aqui, você tem que ter certeza que a câmera veja tudo. Sim, e todo mundo está assistindo. Sim, e todo mundo está assistindo. Sim, todo mundo está assistindo. É como 50 pessoas que estão assistindo. E a sua primeira vez. E você tem uma garrafa agora? Não. Oh meu Deus, garrafas! E vocês estão aí solteiras? Gente, ele está solteiro. Você conhece garrafas brasileiras? Você tem... Eu não conheço garrafas brasileiras. Oh meu Deus, a gente não conhece nenhuma brasileira. Você que está aí solteira, manda um e-mail para a gente. Você pode e-mail, Twitter. Sim, Twitter. Facebook, todos eles. Fala seu Twitter. Ah, o meu Twitter é arroba Tyler James Will, arroba T-Y-L-E-R-J-A-M-E-S-W-I-L-L. No Facebook é só procurar Tyler James Williams, o que você me acha? E eles podem enviar fotos? Eles podem enviar fotos, eles têm toda a informação. Você sabe aqui, ele vai se, ele quiser, tipo, se interessar, ele vai até ficar com você, olha que máximo, gente. A sua mãe está em casa? Não, por quê? A gente podia subir um pouquinho. Pra quê? Pô, lerdinho, não percebe o que está rolando aí, não? Você já fez muito voz de um personagem, o que é mais difícil de jogar ou de dub? Os voz de um personagem são muito mais difíceis de fazer, porque quando você está na câmera, você pode expressar muitas coisas com a sua face, com a sua mão, com a sua movimentação, mas quando você está fazendo apenas a voz, tudo tem que virar a sua voz, se você está feliz, se você está triste, ou seja, ou seja, Make uma voz triste. E é muito difícil de fazer, porque é a depressão, e é muito lento, e é muito triste, e é muito triste, e muitas vezes você tem que fazer isso com a sua voz. Make uma coisa feliz. A feliz coisa, é que é falando muito rápido, e é traz a sua voz, e é rindo quando você está falando, e é traz a sua voz, e é traz a sua voz, e é traz a sua voz. Make like a girl voice. A girl voice. Oh, no, that I've never done. I've never done that. That's hard. You're still recording? You're still shooting? Actually, no, we're done shooting. You're employing right now? Huh? You're employing right now? No, I am employing right now. I am. There are other things that are... Yeah, there. Yeah. But what's funny is that we stopped shooting it, actually, before it got there. We stopped it when I was 16, so it was about two years ago. Ai, someone has a question, oh my God, I want to call my mom, she has a question to see to you, for real. Ah, let's create something, a hashtag to the Twitter. Oh, yeah. Let's create, so when the Brazilian people, they watch the interview in Brazil, they will do the hashtag, so you will see, so let's think, let's think. Yes, it's like real cool, you know, like, yeah. How about, like, Tyler loves Brazil? Oh, that's cool, that's very cool. Great, right? That's very cool. So, a gente acabou de criar, gente, a gente acabou de criar, a gente acabou de criar uma hashtag, uma hashtag pra você que tá assistindo agora no Twitter, se você de fato gostou, se você tá gostando dele, se você gosta dele, se você... É só escrever. Hashtag... Jay... 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 No, tá... Não, ok. Tá... É... Ok. Hashtag... Eh... No. Ok. Taylor... Loves... Brazil. Lives in Brazil? No. Loves. Loves, lives, no. Ok, so... I don't live. I don't live, so I love. So, hashtag... Everybody... Tyler loves Brazil. So, just the hashtag... Tyler loves Brazil, and let's get it trending. We can do it. Oh, we can do it, a gente pode, gente. Obama just said that, isn't it? Huh? Yes, we can. She said like... Oh, yes, we can. Oh, yes, we can. Yes, we can. É quase a mesma coisa, gente. So, what kind of song, which song do you sing in the shower? Ah, look, what song do you sing in the shower? Um, it would probably be Forget You by C.Lo Green. I don't believe it, I'm a huge fan of his, too. I love him. I don't believe it, it was a piece of music to hear everyone together. And his song is so happy, and you feel... It's so happy, it makes you want to move and smile, and his voice is so high. Can you sing a little bit? Ah, I've got some change in my pocket, wasn't enough. My life would get you, and forget her juice. And if I was richer, I'd still be with you. And he doesn't... Ooh, you sing so good, you sing very well, congratulations. Thank you. It feels like, um, we are, like, jumping and singing, having the bad, you know? Like, ooh, and singing. Can you change in my pocket, and look, and love, forget you, and look, and love, like, forget you. Woo! Ah, I want to give you a present. Oh, really? I hope you like it. Um, I'm going to pause, pegar? Can I? I think every Brazilian want to, like, give this to you. I hope you like it, and wear it. Send us a picture wearing. Ha-ha! Tcharam! 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 Is that a full...? Look at that. Do you like it? Yes, I do. Ha-ha! Isn't that cool? That is so cool! Tcharam! I'm so excited! I'm so beautiful! Send us a picture wearing. We're going to put on the show also. Oh, my God! Oh, okay. I was Tina. He was James. He was Tyler. We're still James and Tina. But, uh, I'm very happy and I'm changing. I'm changed, guys. I swear, after this interview, seriously, he's the star of Hollywood. I'm... Oh, my God! Oh, my God. It's all right. It's all right. Thank you very much. Oh! Thanks, 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 thanks. You're very welcome to come to Brazil whenever you want. You can stay in my house. Plane to do that. Okay. Plane to come. We definitely want to come. Yeah. You can bring your mom. Yes. She's so nice, too. You can stay in my home if you want. Okay? Oh, my God! Ai, gente, tchau. I can always say a miss. Peraí, peraí, peraí. E essa foi, sem dúvida, uma das melhores entrevistas que a gente já fez no Legendário. Mas teve uma pergunta que a Tina fez, que a gente vai mostrar pra você agora. Ela achou o Tyler parecido com o Pelé. Olha a reação da mãe dele e olha o que ele falou. Solta aí, Belote. Gente, a mãe dele tá falando que ele parece mesmo o Pelé. Olha a mãe dele, pelo amor de Deus. Alguém registra a mãe dele falando que ele parece o Pelé. Pausa aí. Você viu só. A mãe do Tyler acha que ele parece o Pelé e ele nem sabe quem é o Pelé. Agora a gente não conseguiu parar de pensar como seria se o Tyler fosse o Pelé. E a gente parou de imaginar. A gente entregou na mão do grupo Banana Mecânica e olha o que eles fizeram. Uma versão do Todo Mundo Odeia o Cris, como se o Cris fosse o Pelé, indo jogar no Santos e tudo mais. É uma das coisas mais engraçadas. Reparem como eles colocam as palavras na boca do Tyler e de todo o elenco do Todo Mundo Odeia o Cris. É impressionante. Senhoras e senhores, a versão do grupo Banana Mecânica pro Todo Mundo Odeia o Cris. Solta, Belote. E ontem tinha um cara que... Desculpa, você tem que entender que eu fiz o que é melhor. É um leque. De novo, de novo. Safado! Ai, tá aí! Tem nada de dois milhões, eu fechei com ele de graça. Você vai jogar no Santos e não vai ganhar nada! Eu preciso falar uma coisa pra vocês, a gente tá falido. Eu perdi tudo no jogo do bicho. Mas qual bicho tu jogou? No Flamingo. O quê? É um bitelão assim desse tamanho, tu não sabe? Parece um urubu rosa, o cara falou que ia dar na cabeça, eu caí que nem trouxa. A gente tomou no fiofu! Manhê, eu nem te conto. Eu tô jogando futebol demais. Eu poderia tentar ajudar. E ontem, tinha um cara lá que era empresário do Messi. Falou que ia me levar pro Santos. E ele me falou bem assim. Moleque, você pode ganhar milhões! Tranquilo, a gente vai ficar milionário. Uou, milionário! É isso aí. Tô fado, eu entendo. Bom, o seu filho está vindo aqui pro Santos e eu queria que você desse o seu preço. Qualquer coisa tá bom pra mim. Quantos tu acha que vale o moleque? Uns mil reais. Eu acho que ele não vale nada. Eu acho que você tá certo. Nada. Fechou então. O importante é que desempregado ele não fica. E aí, querido. Fechou o contato do moleque pra mim? Fechei o negócio. Eu não manjo nada de futebol, mas acho que ele vale uns dois milhões. Tem nada de dois milhões. Eu fechei com ele de graça. Safado! Mai Tai! Eu vou dar um tapaço no meio da cara desse vacilão. Você tem que entender que eu fiz o que é melhor pro moleque. Vacilou. Você é um burro, uma anta, um idiota. Como é que você assina um contato desse, seu animal? Vames! Eu não quero nem saber. Você arrasou com a família? Edson. Acorda que hoje é o seu primeiro dia de treino lá no Santos. Oh, entendo. Entendo, mas já tá todo mundo lá te esperando no Santos. O treino tá prestes a começar. Anda, levanta, vamos acordar. Mas você não quer ser feliz? Fala pra mamãe. Você não quer ser feliz? Você não quer felicidade. Eu não quero botar pra cima você não, mas tá toda a família contando com você. Você vai tirar onda. Vai ser um astro do Santos Futebol Clube. Já é? É muita pressão. Dá um tempo, amigo. Não vacila. Vacilão aqui é tu, otário. Vai logo pro Santos que tá todo mundo te esperando. Vai atrás do nosso sinheiro, senão eu vou te botar pra vender bala no sinal. Ah, entendo. Santos, 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 gol! Agora quem tá fora é o Santos. O Santos é o novo. Ei, Pelé. Oh, Pedro. Cadê o uniforme, Pelé? O ladrão me furtou. Roubou da minha gaveta. Eu sei. É verdade. Eu não minto nunca, jamais. Olha tua roupa ali, ó. Ah, tá. Criança mente pra caramba. O uniforme do Santos. Tranquilo. Tá ligado, Jimmy Brown? Tu pique, tu peque, tu leque, tu pão. Tô ligado e tu tá cheio da grana. Dá um dinheiro aí pro teu irmão. Toma. Yeah. Oh, Santos. Então eu comecei minha carreira de jogador de futebol, entende? Foi maravilhoso. O time do Santos era imbatível. Comecei a me destacar e recebi muitos prêmios pelo mundo. Arrumou muitas fãs. E o prêmio de melhor jogador do mundo vai para... Pelé. Parabéns, Pelé! O mais gratificante era ver a minha família feliz, que se emocionava em todos os jogos do Santos. Mas meu fã número um e também que mais se emocionava a cada gol que eu fazia era o vovô Chewbacca. Porém, as coisas começaram a degringolar. Fazia muitos gols, mas não ganhava nada. Tudo culpa do meu pai, aquele burro, que fechou um contrato safado pra mim, entende? Sem um centavo no bolso, comecei a fracassar nos campos e desanimar do futebol. Já não fazia mais gols e a família começou a cobrar sem piedade. A solução foi partir para outros gramados, entende? Eu vou meter muito gol! Gol! Acho que tu tá com inveja porque eu vou jogar no Santos. Você vai jogar no Santos e não vai ganhar nada! Você conhece o Adriano, o imperador, entende? Ele me ligou ontem, falou que eu jogo muita bola, que ele vai me levar pra Itália! E aí, Belé? Vamos embora pra Itália? Já é, demorou. Entende? Olha isso, otária! Eu vou pra Itália pra pegar muita mulher safada! Vou lá na festa dos Berlusconi, vai ser o bicho! Bora, Adriano! Uh! Ha, ha, ha!